O que foi, menina Delivery? Gosta do Villa-Lobos? E se ela gostasse? O que você tem a ver com isso? Sebastião, por que tá aqui? Eu vim te buscar pra gente ir pro Roller junto. E eu acho que eu cheguei na hora certa, né? Quero mais! Sou Lana! Quero mais! Quero mais! Quero mais!